Dá uma olhadinha nesse day trade Não é isso mesmo? É E aí galera, meu nome, você já sabe É Ricardo Brasil E esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado O canal onde quem trabalha não é você É o seu dinheiro E hoje eu tô com a lenda Quem é a lenda? Quem é a lenda? Quem é a lenda? A lenda é ele que grita pra c****** Meu irmão Didi Se lembra aí do reality show? Põe aí, traders Olá pessoal, começa agora o traders O primeiro reality show de bolsa da TV brasileira Essa é a segunda edição do programa E nós já temos aqui os quatro traders que vão se degladear Qual um desses quatro traders terá direito a um pupilo bursátil Para no final de nove pregões Saber quem conseguiu a melhor rentabilidade Esse cara aqui Ele fica se acabando e ganhou aquela porra Quando você ganhou, não foi? Mas aquilo lá foi uma bosta fudida, meu irmão Até minha tartaruga operava mais do Guilherme É verdade Entendeu? Não, vamos lá Agora, agora Hoje, você olhando pra trás Você vai concordar com o que eu falei? Não, concordo Os traders de lá Não serviam nem pra ser estagiário no banco Sério? É, hoje É, hoje Eu te destruía, né? Eu pegava os quatro O programa saiu no prejuízo, maluco O cara ganha porque teve menos prejuízo Eu vi o nível da coisa, né? Você ganhava o lucro do programa Eu ganhei um broadcast ali Que era patrocinador E o lucro era menos de 15 mil Quem comeu a gente tem que pagar a conta, maluco Mas então, galera Quem conhece o Didi aí, ó Didi Aguiar Já viu essa parada aí, ó No Trid, no Pro Sei lá que programa tu usa Já viu aí na tua plataforma Didi? Não sabe que parada é essa? Ó, tem ele que tirou O cara aqui é a Forne Friend Hand Springfield, rapaz Não sabe falar Como é que é? Tenta, mas não consegue Então fala aí Qual do mundo quer saber que porra é essa? Vou falar com a pronúncia inglesa Falfen Hand Springfield Life Boy For Cats Plus Clap da Balfonfaris Pronto Agora aprendeu? Agora aprendeu Vou dar um replay aí Vou dar um replay aí, ó Falfen Hand Springfield Life Boy For Cats Plus Clap da Balfonfaris Eu vou tentar Isso aí é uma pós-graduação de trader Se tu não sabe fazer essa parada É verdade, é verdade Vamos lá Vamos lá, faz pergunta aí Vamos ver, mudar o assunto aqui O que que tu tá fazendo hoje em dia, Didi? Cara, eu tô montando essa startup Que eu te falei lá nos Estados Unidos Tô mexendo no segundo maior mercado americano Que é o mercado de automóveis E hoje tá muito em moda assim O negócio de disruptive markets E acho que eu vou dar uma disruptada no mercado de carro americano As empresas, a gente fez empresas só com parcerias pro nosso negócio Só com empresas, empresas enormes E é basicamente unânico O negócio vai ser uma pancada Então, terminando aí a fase de captação Legal É um negócio que é muito trabalhoso E é espantoso o resultado disso Já tem nome? Não por causa Tem, vai chamar Home Max O que que é o negócio? Só rapidinho Assim, nos Estados Unidos O dealer, o vendedor de carro Se abastece nos leilões Esses leilões de carros São de carros que são Oriundos de leasing Oriundos de Ripple Trade-in Ou carros que vende De renta-car Essas coisas São carros novos Poucos rodados E esse carro custa 25% a menos no leilão Só que só quem pode É o leilão É o dealer Você não pode Entendi Você vai comprar Já com o preço cheio Já com o preço cheio Só que agora Eu estou fazendo um negócio Que você vai poder comprar Naquele preço E você vai conseguir 1, 2% Eu vou ganhar Uma merrequinha de 200 dólares Você entendeu? Só que eu vou vender Carro feito água Eu vou ser o Uber dos carros O Airbnb O Airbnb dos carros Você está entendendo? Eu vou ser o maior vendedor De carro dos Estados Unidos Eu acho Sem ter nenhum carro É isso aí que nós estamos fazendo Está solteiro? Estou casado Estou casado Já ia dar um hashtag Em cima de ninguém Se eu sou solteiro Eu casava com o Rio Mas de fora dessa, maluco Ouvi umas conversas aí Você está achando Que é milhão? É bilhão, maluco É bilhão Mas vamos para outra aqui Por que está fora do Brasil? Cara Eu fui embora do Brasil Primeiro lugar Que eu estava vendo O Dilma Mousseff ganhar Depois eu tomei Três golpes Depois aí fez fileira Pessoas que foram meus sócios Que saíram na empresa Por qualquer motivo que seja Lá da Dogia Isso Depois fica sem dinheiro Não tem Inclusive um deles Sentou na minha frente Falou O que você está fazendo isso comigo? Não é com você? É com a Dogia Eu falei Mas a Dogia sou eu É minha? Ele falou Chá de dito Estou precisando de dinheiro Então é o golpe Que é oficializado Pela justiça trabalhista Isso aí realmente me deprimiu Já chega lá O Bugia já pergunta Quanto é que tu quer Não é o seguinte bicho É só gente que você ajudou Gente que está Apanhado do marido Chegou de olho roxo O outro que não sei o que Que tinha sido mandado embora E tal Você entendeu? E você ajuda as pessoas É justamente quem te apoiar Então é o seguinte meu irmão Eu quero que você dê Fiquei depressivo Tive a minha conta bloqueada Dias antes do Natal Quando já estava O judiciário de férias E aí eu me emputeci Foi dia 18 Me emputeci Comprei uma passagem Para o dia 24 de dezembro Que é o único dia Que tinha passagem Vim para os Estados Unidos Eu falei Não volta uma para aquela merda Eu posso falar Que meus pais tiveram empresa já Enfim Quem sabe falecido e tal Meu pai Enfim Quebrou lá a empresa Mas meu Era Natal Tinha um monte de coisa Outro Natal Não tinha nada Porque funcionário Chegava assim Era de 10 15 anos Frequentava lá em casa E tudo mais E no final Sempre Ela empenhorava as paradas Irmão Não sei o que Brasil entrou numa roubada fodida Vamos ver se a gente endireita agora Pô Agora a gente vai falar Que fofocas da bolsa Que eu vi lá no Traders Lá no reality show Tinha uma história Que tu contava lá pra gente Que era muito Se tiver outra Fala aí Eu me lembro do terno marrom Que tu falava que Ninguém terno marrom Dava certo naquela merda Rapaz Isso aí é uma coisa Que eu tenho certeza Cara no mercado Que usa terno marrom Vai se cagar Não tenho o que falar Isso Fiado Mas eu tô toda cagada Coisa azarada Coisa do satanás mesmo Um dia eu tô operando De manhã Não sei o que Eu tava com terno marrom Não sei o que eu comprei Aquela merda E o Chico Bala Que é um amigo meu De pregão Ele falou De terno marrom Tu tá fudido Amarrou no pregão Todo mundo morre E eu de terno marrom Fui lá operando Tava no banco Operei Eu perdi dinheiro Perdi dinheiro Perdi dinheiro Quando eu reparei Eu tava com o terno marrom Toda vez que eu botava Filha da puta Eu perdia dinheiro Velho Fui pra casa Na hora do almoço Troquei a porra do terno Botei um azul Peguei aquele marrom Picotei todo Botei dentro do saco Exurcizei a metade Eu joguei na porta da BMF A outra metade Eu fui com o saco Sentei em cima Pra operar a tarde Ganhei uma puta grana Falando em BMF Eu só opero Mercadavista Tu operou Naquela época Tu continua operando Meu irmão Eu faço qualquer coisa Se é por dinheiro A gente faz qualquer coisa Ah você opera de longo De puta Meu irmão Onde é que tá o dinheiro Ah você opera petróleo Você opera Dá dinheiro Ah você opera Merda em Se der dinheiro Eu opero Tem mutação Eu sou grafista E o cara que é grafista É um especialista Em assuntos diversos Então o cara pode operar Qualquer merda Bacana Legal E aí vem outra pergunta aqui Desde 2008 Desde lá do reais Desde 2008 O que tu acha que mudou Na bolsa BMF Bolsa Eu nunca comparei BMF Consegui me realizar Ali no Mercadavista Mas o que eu vejo Que o negócio é Dez vezes mais rápido Alavancado Enfim Eu queria saber Qual a sua percepção De dez anos O que mudou Olha o que mudou Que foi A grande mudança Nesse mercado Para mim Foi quando o mercado Se tornou inteiramente Eletrônico Acabou com algumas festas Que existiam na bolsa No pregão Nas mesas de operações Ou até Desquentas frias E sabe Roubalheiras Em cima Existem Existem Existiam Mil e uma maneiras De se roubar A folgação Acabaram com essa Agora só tem mil Você está entendendo Mas eu acho que deu Uma melhor transparência Ao mercado Eu acho que a coisa Ficou bem mais bacana Por mais que eu tenha Dificuldade de operar Em plataforma Sim Sim Eu tenho pânico Disso daí Tenho pânico De computador De telefone Banco Para mim Quando eu tenho que fazer Isso para mim É uma desgraça Como é que tu operas Tu está operando Eu opero Eu opero Só que eu opero No telefone Eu opero Se não o meu sócio Lá é que aperta o botão Porque se eu apertar Um enter Sei lá Fatal error 50 Você entendeu É o fat finger Não, não, não Vai na tela Da tela Do lado Fatal error 50 O que você pensa Quando você vê um negócio desse Fudeu Fudeu Não vai acabar É Eu cortei Fé Babão Exatamente Então eu prefiro Que os outros Apertem a porra Do botão Outra que eu ia perguntar Putz Me lembro o que você falou Não sei se você pode falar aqui Que a coisa te corta aí De que tu fazia um trade de dólar Aquela turma Sei lá Que é de corretora E tal Que vendia até Mandava Sobe, sobe Foi o garacão Vende a mãe A avó Isso era normal No pregão Eu tinha um parceiro Que foi o maior Scalper da BMF E a gente tinha outros parceiros Também na roda E operadores de bancos E etc e tal Então a gente fazia Algumas coisas Por exemplo A gente operava Eu fazia minha posição Ele fazia dele também A gente tava vendo Que o mercado Tali era pra cair E a gente começava A amassar Amassar o mercado Tinha aqui Três operadores Três corretores Diferentes Eu ficava lá Pegou a 500 Que o cara Pregou a 500 E calar Porque calou Já não vale mais a oferta Só que um dia desses Bicho Na hora que o cara Pregou a 500 Só pra achatar o mercado Veio o Nibanko atrás Falou fechado E aí eu fiquei E aí eu fiquei numa posição Que foi bem desagradável E essa porra começou a subir Em mais ou menos Três minutos Eu tava perdendo Quatro, seis, dezesseis Pau Eu me lembro E a coisa acabou voltando E tal Legal E tal E o meu parceiro Dizia pra mim Então não é pra cair Então vai cair Enquanto ele falava comigo O mercado começou a voltar Porque realmente não era pra subir Outras pessoas Tavam tentando fazer o rodamunho Na gente Mas aí também não aguentaram Porque o mercado era pra cair Voltou e tal Eu sei que na hora que eu desliguei O telefone Na hora do almoço Eu fui direto pro Barrador Sério, né? Sério Achando que eu tinha infartado Porque era uma dor aqui E bicho Uma dor assim Descomunal Aí pegou Ficou o Barrador Aquele Negão Aquela porra toda E aí Não sei que horas Passou aquilo E aí o médico Dizendo assim Ó Didi Tá tudo Nós fizemos Entrei naquela máquina Que roda Aí o médico Falei Didi Tá tudo perfeito O coração tá bom Isso aí só tem uma motivação Diz que a gente tem um prolapso Eu achei lindo falar prolapso Que quando o coração mexe Quando tem muita adrenalina Em vez dele fechar Ele tranca Qualquer coisa assim E ele perguntou assim pra mim Didi O que que você tá Odir Ele me chamava Porque tava com o nome O que você anda fazendo Que tá produzindo Tanta adrenalina Eu falei Bicho Você sabe o que é adrenalina? Aí ele falou assim Claro que eu sei Eu falei Doutor Acho que o senhor não sabe não Eu fiquei atolado ali Com 500 contratos de dólar Sem querer É óbvio Que ninguém Eu pelo menos Não podia Tá passando por isso Não tinha tamanho Absolutamente E aí ele falou assim Eu falei Doutor Eu vou ensinar pro senhor O que é adrenalina Eu tava com 500 contratos E passei Eu vou abrir uma continha Pro senhor Pro senhor Operar 5 contratos de dólar Pro senhor Aprender o que é adrenalina Que o senhor Não tem nem ideia Que seja isso Eu saí dali A partir dali Deixei de operar Aquilo que eu tava operando Que era coisa nervosa O dia inteiro Comprado e vendido Eu e meu parceiro Saiu no lote Ou saiu no game? Não Acabei O lote Eu saí no preço No zero a zero No zero a zero Ganhei uma merrequinha No contrato que eu tinha Que eu também quis zerar rápido Mas parei com esse game Onde eu pensei Que eu tava tendo infarto E não era infarto Foi por isso Que tu foi lá pra Natal Porque no Natal Tinha alguma coisa do tipo Que você tava Passando estresse Não sei o que e tal Fui embora pra Natal Fui fazer 5 anos de kite Que eu tinha que dar uma descansada Eu acho que 5 anos Foi suficiente Só 5 aninhos de kite Encontrei com ele em Natal Várias vezes Várias vezes Tive férias A gente precisa tirar umas férias De vez em quando Não é? Pô eu me lembrei Pô Eu ia lá pra tua casa O whiskyzinho Depois churrascaria Cigarro de arroz Cigarro de arroz Caitzinho Praia Maravilha E eu fazendo propaganda Política Bem feito É A prefeita É de Monsonor A Fátima Nem lembro mais Mas enfim Pô tu morou 5 anos Continua com o apartamento lá não? Não E Vamos lá Ah Falando aí Falando lá do passado Tu começou Num banco Tinha na ginarras Na ginarras Tava no meio Não era isso? Tinha na tesouraria Olha só Eu entrei com o mercado Como estagiário do instinto Craftsul O Craftsul na verdade Era a perna do Citibank No Brasil Porque naquela época Não podia ter banco estrangeiro Aparentemente O banco Era do Henrique Sérgio Gregory Que era o dono da Cherops E o banco Era o banco mais ativo Era o garantia Vamos dizer Era o Impactual O JP Morgan Do mercado E foi lá que eu comecei Trabalhei no câmbio Trabalhei de open Fui para a mesa de bolsa Fui para a financeira Depois eu fui para o departamento financeiro Do banco em São Paulo Corretora Os caras estavam Nesse momento Estavam começando a aparecer Tinha sido lançado Mercado de opções Mercado futuro Foi uns dois meses antes Não existia ainda Não existia Hashtag primordios Aí A galera já está Hashtag dinossauro É, dinossauro Aí velho Na financeira Eu tinha mexido com computador Então O pessoal lá Do financeiro Lá do banco Me chamou para fazer o programa Para gerenciar Operações em bolsa Com opções E aí montei todo o esquema Para os caras Quando botou para usar Ninguém sabia o que era opção Aí perguntaram Então se eu queria Ir para a bolsa Para tocar Então esse Esse departamento Então eu fui para a bolsa E comecei a operar Isso era um programinha Que vislumbrava Todas as possibilidades De trapézio De strangle De butterfly Travas e tudo Financiamento à vista Com todas as opções O que era Reversão disso Que tomava conta Das minhas posições Você achou um programinha Que fazia isso Eu fiz um programa disso E eu não consigo fazer Um robô de long short Não, não, não A gente tomei uma bronca Aí fui para a praia Ganhei uma grana Fui para a praia Quando eu voltei Que eu tentei de novo Entrar no programação E fazer alguma coisa Mesmo para que fosse para a bolsa O negócio tinha dado Um salto tão grande Que eu não conseguia alcançar E aí eu tinha Na verdade Que ganhar dinheiro Para viver Então aí comecei a operar Comecei a ganhar dinheiro Eu achei melhor Contratar um cara Para fazer isso Sim, sim Muito melhor pagar Do que você fazer O que fica ali Sem dúvida Quebrando a cabeça E... Seguinte Essa pergunta é muito merda Que eu vou fazer Eu já esperava Eu já esperava por isso Tu está sabendo Que a Bovespa Estava mudando O sistema de liquidação deles Que vai ser aprovado agora O projeto D2 Queria saber Se tu é a favor Ou se tu é contra Olha Falando em D2 Só porque falar D2 Eu já sou a favor Já sou a favor Falando em D2 Vamos lá Tem um monte de empresa aí Que... Não sei se é de medicação Mas de marihuana Maconha Vamos lá aqui Maconha Credas Maria Que fizeram IPO Nos Estados Unidos Foram umas 2 ou 3 Não sei E estou sempre acompanhando Lá no Facebook Você sempre fala Porra, isso aqui vai bombar Isso aqui vai bombar E tal Ganhou dinheiro com maconha Olha só Deixa eu te falar uma coisa Eu nunca trafiquei Mas hoje eu sou avião Na Califórnia Porque eu tenho Delivery na Califórnia É tudo legalizado Sério mesmo? Mas sou eu Quer dizer Não sou eu que entrega A minha empresa que entrega Que legal Depois da molhadinha Wings of Wellness Muito bom Tem que ter receitamento? Quando for a Los Angeles Agora é recreativa Quando for a Los Angeles Pode procurar Wings of Wellness Fala com o Greg Nós temos os melhores olhos As melhores flores Temos CBT Temos tudo Cada negócio Você nos acredita É de bom de tudo Quanto é jeito Cake, doce Bala, partilho Cacete Perfume, vinho O que você pensar Dessa coisa chamada marihuana Nós temos a porra Eu comprei algumas ações De empresas Vamos dizer De marihuana Mas realmente Não está sendo o meu negócio O meu negócio mais É essa cadeiazinha Que eu estou aumentando Para a entrega na Califórnia Claro que o meu objetivo É crescer Em 15, 20 lojas E tal Daqui a pouco Vender para um cara maior E sair andando Outra coisa Estamos na época Dos robôs Quem quer? Episódio de robô aqui Galera Ou é aqui Sei lá qual é o lado certo Enfim E a gente já teve um papo Sobre robô Que no ano você estava Em auction Você falou Porra, vem para cá Vou sair pelado Se tu puder essa performance Não sei o que Eu queria ter gravado Daquele Skype Faz uns 4 anos Isso aí Sei lá Um tempo E aí na época Tu me falou É robô é uma maravilha Tipo, porra Emoção zero Muito melhor É mais assertivo E tal Olha só O que tu acha De robô de algoritmo Vou falar uma coisa Para você Você sabe que o mercado Ele muda A maneira de operar De época em época De tempo em tempo Pode voltar ao anterior Mas ele muda um pouco O modus operandi O mercado Dá aquela notificada E eu já vi muito robô Que vai Ganha, ganha, ganha Falando Nossa, agora tirei o pé da lama Num dia só Ele quebra tudo Que ele ganhou em 6 meses E olha Eu vejo os juros aí Tipo Dando 300% Mil por cento Tu vai ver a liquidez 5 mil Toma Eu tenho robôs Que na verdade Fazem uma lavagem No mercado Eu tenho um robô Por exemplo Que ele olha 18 mil papéis Por dia E leva 2 horas 2 horas 2 horas e 15 Mais ou menos Para rodar tudo isso E ele avalia Se é uma agulhada Ou não Porque eu quero pegar As agulhadas Se é uma agulhada Ou não Se tem tendência Subinte ou não Se o Bollinger Está abrindo Com a situação Dos outros Etc e tal Então na verdade Esse robô Que a gente está Querendo fazer Para operar A gente tem Algumas dificuldades Porque parece Que é brincadeirinha Mas não é Por exemplo Um Bollinger Se você olha Um Bollinger Que as coisas Estão assim Você olha e fala São paralelas Mas se você for fazer Conta aqui Você vai ver Que essa daqui Caiu 0,00 Pocô E a máquina Já entende Que aquilo aumentou Que abriu a banda de bola Acaba te dando Uma informação Uma informação Que se você tivesse No olhômetro Você diria Ia não abrir O Bollinger Entendi Isso começa A te fuder Na questão de ADX Na questão de Bollinger Nossa série de coisas Tem que montar Quantos O que a gente fez Montou Quantos pixels Tem na tela Para poder Medir ângulo Para poder medir ângulo Para poder ver Se a abertura A gente aceita Como abertura Ou não No mínimo 30% Eu estou falando No robô Só dando uma ideia Que o meu robô Ele é Eu tenho as fórmulas Em Excel Que fazem o programador Também Que eu estou vendo Que você realmente Usa o gráfico Você literalmente Usa o gráfico Na tela Nesse teu robô Isso Então é tudo calculeira Ah tá O gráfico não aparece Esse problema Não aparece Na calculeira Tá legal Então se eu aparecesse No gráfico Ia aparecer uma banda Que visualmente A gente diria Entendi Que estava fechada E o robô Estava dizendo Que estava aberto Entendi Então isso é um detalhe De um dos robôs Então eu sinceramente Eu gosto muito Porque tem muita gente Usando o robô E ganhando dinheiro Mas eu também Que eles sei Que eles correm o risco Total De dormir num dia Acordar fodido Num outro Sim Porque eu não sei Porque esses porra Desse robô Ganha, ganha, ganha Não quebra num dia Ele ganha dinheiro Dezoito mil anos Aí num dia Perde tudo Que ganhou dezoito mil anos É um negócio impressionante Então hoje eu tenho Se chama grey box Não é uma black box Tá no meu termo É uma grey box Mesmo Porque Há um algoritmo ali Que na verdade Te dá informação E você É quem faz a operação Entendi Uma black box Galera Pra quem não sabe É uma black box É meio que uma estratégia fechada Se põe teu dinheiro ali Reza Porque tem que ter Analista por trás Acho que tem que ter Analista por trás Não lembro E eu conheci a white box Que era uma estratégia aberta E agora pelo visto Tem uma É uma grey box Tem alguma coisa Que você não sabe Outra parte Tu vai só Decide o ativo Que você quer É Tem um lugar lá fora Eu chamo de grey box Tá Falando em agulhada Que tu falou Quem não sabe Agulhada do Didi Sabe tricotar Que é uma beleza Seguinte Tem um jeito A gente vê 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 Me diz qual é a corretora Desses caras Porque eu todo dia Eu rezo Ajoelho na cama do lado E eu rezo Eu faço oração Do contraparte Porque a gente precisa Desses merdas Ganhar herança Fundo de garantia Prêmio na esportiva Porque a gente precisa Desde que Se todo mundo Souber as coisas De quem nós vamos Tirar o dinheiro Não sei A gente precisa De um pato A gente precisa De alguém trabalhando Porque alguém Não, claro Alguém tem que trabalhar Desde que não seja eu Alguém tem que trabalhar Alguém tem que trabalhar Isso aí é certo Trabalho onde Dignifica o homem Então presta atenção Legal? Agora O que a gente Tava falando Se a agulhada Continua Eu quero sempre E às vezes Eu ia dar curso E a gente falou Didi Esse negócio é do cacete Não ensina pros outros não Senão vai parar de funcionar Eu falo Bicho Homem cabeça Não funciona 500 anos E tá funcionando Se daqui a 500 anos A agulhada A parada de funcionar Já morri Já poderiam Isso é interessante Interessante você falar isso Porque eu inventei uma técnica Que no short O nome short é super conhecido Conhece o nome short Vou perguntar Só pra fazer jabá Mas você faz como? Você faz indexando? Eu indexo Mas eu Não vou dar Ó Quem quiser comprar Aqui a mentoria É Não precisa comprar A mentoria não Não precisa comprar A mentoria não Faz o meu curso Que eu te ensino A fazer essa merda Com integração Não precisa perguntar Pra esse viado Aqui o caralho O que eu faço é o seguinte Eu pego Tem dois desvios ali Dá uma olhadinha Nesse day trade É isso mesmo? É No day trade Meu irmãozinho Meu Deus Olha só O filho da puta Diz que não usa gráfico Não que o negócio dele é estatístico Mas ele só compra Em cima de O cara é um puta De um orelhudo Não Vou mostrar pra vocês Como é que a gente Conhece um orelhudo Tá legal? Vou falar pra vocês Não opera o gráfico não Toda a bunda Ele no corpo Isso aí é o que então? É que eu faço uma tela Eu coloco na planilha Entendeu? O que ele tá falando É o seguinte Ele opera gráfico Porque é o seguinte Bicho